Quando eu abri os olhos, preparando o meu futuro, chegou aquela guerra maliciosa que acabou com o futuro de muitas pessoas, isso é um deles, de sonhos soterrados. Eu saí por causa da perseguição política, atravessando o rio do Congo para Angola. De Angola, eu entrei no mato, um caminho tão perigoso, mas Deus é tão maior e ajudou para eu sair de silêncio e nada aconteceu, junto com a minha filha que tinha 4 anos. Nunca foi uma ideia na minha cabeça sair do meu país, nunca, só pela situação de agora. Foi difícil sair por conta disso, porque conheci desde muito pequena a riqueza do meu país. Eu fiquei preso como Estado Islâmico na Síria, então eu tenho que deixar a Síria. Eu fui para o Líbano, fiquei no Líbano 3 anos. Realmente eu nunca imaginei sair do meu país, onde minha vida, minha casa se convirtu em minha cárcel, onde eu não conseguia nem sair ao meu quintal, porque eu tinha medo. Lá na Síria, estudava administração de empresas. Eu só fiquei com um diploma como ensino médio, mas aqui, tanta luta que eu fiz e aprendi, eu vi o maior gosto de poder estudar. Eu sou formada em Direito na Venezuela, na administração. Tenho uma pós-graduação, se fala aqui, mas incompleta, porque por conta dos cursos não terminei. Eu tinha estudado na Síria jornalismo, mas aí não terminei. Eu sou formada como terapeuta ocupacional, especializada em área de educação especial, autismo especificamente, e ergonomia industrial. Muitos dos refugiados, eles são formados, têm capacidade e chegam aqui no seu novo destino. Eles sofrem e muitas deles, eles não conseguem trabalhar, conseguem estudar. Muitos agentes refugiados, saímos da nossa terra, viemos para aqui para o Brasil, muitos trouxeram até seus diplomas, formação que eles fizeram, que não conseguem atuar na área que eles se formaram. Para nós, a educação é muito importante. Foi na Venezuela que abriu as portas para seguir para a frente. Aqui no Brasil, eu não consegui validar o meu título, eu não consegui trabalhar na minha área, e aí eu tive que me reinventar na área de gastronomia. A educação é a única maneira que podemos mudar o mundo através da educação. mais precisamos nesse momento a se fortalecer e podemos ser capacitados através de uma formação acadêmica. É muito importante se formar, acredito muito. Eu recebi essa força querendo tanto lutar pelos direitos humanos, e aí querendo tanto falar sobre a lei. Aí eu aprendi uma coisa, eu tenho que me formar, estudar para poder realizar esse sonho junto com a prática e com meus estudos. A educação para nossos refugiados é muito importante. Com a educação você pode fazer o que você quiser e não tem limite. Eu tinha ideias sobre o Brasil, FIFA, Carnaval, algumas coisas mundiais que o Brasil conhece. Mas depois quando eu comecei a sair e conversar com amigos, com vizinhos, comecei a enxergar esse mundo simples no Brasil, que me deixa mais tranquilo, mais vontade de aprender, mais vontade de querer ser alguém aqui nessa terra. Eu aprendi a culinária brasileira através de uma brasileira que me ajudou a iniciar esse processo de aprender sobre gastronomia. É um sonho meu ser e estudar gastronomia para levar um processo mais profissional e levar essas combinações entre Venezuela e Brasil em um solo prato, em um solo... Eu acredito que a alimentação une as pessoas, eu acredito que a gastronomia e a alimentação são o potencial mais grande de unir muitas pessoas em uma mesa. Tenho muito orgulho de dizer que sou brasil sírio, sírio-brasileiro, porque há pouco tempo que tenho aqui, mas eu me sinto como se fosse nascer aqui. A ideia do Estatuto Sem Fronteiras encantou meu coração. Porque sabendo os valores, os objetivos desse Estatuto Educação Sem Fronteiras, realmente é uma ideia que vai ajudar não apenas os refugiados do Brasil, mas vai ajudar mais de 70 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar sua terra natal, de chamados refugiados. Estudo e tudo que eu percebi deu valor. O que eu vejo como ser mulher negra, que eu vejo a sociedade hoje como uma mulher sem seu diploma, não é bem visto. Como tenho oportunidade de poder andar, circular nos espaços e voltando a estudar, e eu acredito que muitas donas de casas vão querer voltar também. Educação Sem Fronteiras, essa porta que nós, todos os migrantes, todos os refugiados desejam na vida. Essa porta que você toca e fala, nossa cheguei, estou aqui, estou no Brasil, quero uma oportunidade. Educação Sem Fronteiras abre para você e fala, vou dar para você. Só tenho que fazer um esforço para você e eu vou dar uma indicação. Por isso estou aqui hoje. O Instituto está falando na nossa voz, porque às vezes a gente não perdeu a experiência, mas às vezes a gente não conseguiu enxergar o nosso futuro como o passado eu enxergava. Então, quando tem um instituto ligado com a educação, eu acho que vai brilhar uma luz dentro dos nossos olhos de novo, para conseguir abrir a boca e falar, eu quero ser de novo alguém. O projeto de Educação Sem Fronteiras traz oportunidade às pessoas de poder ter oportunidade de desenvolver o conhecimento mais a nível profissional e poder se encaixar na vida social, na vida produtiva como tal. Eu quero ser uma chefe de cocina reconhecida da economia internacional venezolana. Para finalizar, queria dizer, minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo. Eu sou cidadão do mundo, somos todos filhos de mesma terra. Salam Aleikum, que a paz esteja com vocês.